Olá, estamos iniciando mais um Retrato Público. Hoje vamos conversar com o novo presidente da Câmara de Vereadores de Santa Maria, o vereador João Ricardo Vargas, conhecido popularmente por o coronel Vargas, que se elegeu nas últimas eleições municipais realizadas em novembro de 2020, com 1.315 votos, vereador do Progressistas. Vereador, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, o senhor que está no início dessa nova gestão, um novo desafio na sua carreira política e reservou um tempinho para vir conversar aqui com o Retrato Público. Muito obrigado. Matheus, eu gosto sempre de fazer assim, de início de uma programação como de hoje, da TV Câmara, agradecer essa grade de programação, porque como a nossa imprensa da Câmara e a imprensa de fora, tanto rádio, TV, jornal, é muito importante esse tipo de cobertura, por quê? Para que a comunidade conheça o seu vereador, conheça os vereadores, para que ela tenha uma participação mais efetiva diante de tudo que acontece dentro da rotina da Câmara de Vereadores. Então, é um prazer estar aqui conversando contigo, Matheus, e já também dentro da, agora podemos dizer, da tua experiência também, porque tu já não é mais um novato dentro da casa, e a importância então de nós levarmos, através da TV Câmara, essas informações para a comunidade. Perfeito. Vereador, como é que está sendo esse início? O senhor que está no seu terceiro mandato, iniciando seu terceiro mandato, mas, enquanto chefe do Poder Legislativo, é a sua primeira experiência. Como é que está sendo esse início, conduzindo as sessões, na parte administrativa aqui, tentando planejar esse ano de 2021? Tu usaste agora, Matheus, uma palavra em que nós, como militares da reserva, policiais da reserva, através da Brigada Militar, nós nos utilizamos muito dessa palavra que tu usaste agora, que é planejamento. Nós precisamos nos utilizar de planejamento, tanto na nossa vida particular, como na questão funcional, questão pública. Então, o planejamento, ele nos traz etapas de como nós devemos desenvolver o nosso trabalho, para que? Para que ele seja, em primeiro lugar, bem feito. Em segundo lugar, se existe, se existir algum problema dentro desta caminhada, o planejamento é feito para que tudo isso seja bem calculado e que todos nós tenhamos opções, durante esta caminhada, para ajustarmos este planejamento. Então, estamos com muita calma, muita calma e, evidentemente, temos uma experiência anterior em termos de comando, de liderança e que isso tudo nós vamos implantar, tanto nos funcionários efetivos da casa, que são a alma, que eu digo a alma, o pilar de todas as casas legislativas, né? Porque, através deles, nós precisamos orbitar em torno desses funcionários, porque entra presidente, sai presidente, entra o cargo de confiança, sai o cargo de confiança, mas o funcionário está ali para dar esse apoio e a continuidade no trabalho. Então, uma força muito grande, um apoio muito grande na questão dos funcionários da casa, para que a comunidade continue recebendo o retorno e as respostas que o legislativo deve dar a esta comunidade. Presidente, está na pauta, não só aqui de Santa Marinha, mas do Brasil como todo e do mundo, né? A questão da vacinação. Vários países no mundo já iniciaram a vacinação, né? Um exemplo é Israel, que está com 15% ou mais da sua população já vacinada, né? E o Brasil, a gente não iniciou ainda a vacinação, é a perspectiva, segundo autoridades como o ministro da saúde, vem dizendo que talvez ainda, nesse mês de janeiro, já inicie a vacinação. Fiz esse introdutório para perguntar, assim, como é que o senhor pensa e deseja que seja a atuação do Poder Legislativo, né? Junto ao Executivo, para tentar contribuir nesse processo tão importante para a população de Santa Maria e do Brasil como todo, né? Que é a vacinação contra a Covid-19. Matheus e a comunidade, nós devemos fechar aí, daqui a um mês e meio, dois meses, nós devemos fechar aí dois, ou melhor, devemos fechar um ano, né? Onde a pauta no mundo inteiro é Covid, Covid, Covid. Por quê? Mexeu com a saúde, né? Coisas que nós não esperávamos acabou iniciando uma contagem regressiva, uma contagem de coisas ruins no mundo inteiro. Diante disso, eu vejo também aqui que o nosso trabalho, Matheus, ele tem que ser sempre pautado na questão equipe. A equipe, o time, nós precisamos montar esse time para efetuarmos o cumprimento da missão. Uma coisa muito importante e que a comunidade tenha conhecimento, né? Já tomou conhecimento através das redes normais, de televisão, enfim, da imprensa. A visita feita aqui no Legislativo, no primeiro dia útil após a nossa assunção, Câmara de Vereadores e Prefeitura Municipal. Recebemos aqui, né? No dia 4 de janeiro, na segunda-feira que passou, a visita do prefeito e do seu vice-prefeito, né? O nosso amigo, nosso irmão Rodrigo Décio. A importância e a motivação desta visita, ela também se pautou nesta tua pergunta, Matheus. É como a Câmara de Vereadores pode estar inserida e deve estar inserida dentro da questão vacinação que está se aproximando agora. Então, o prefeito veio propor aqui, né? Uma reunião conjunta com todos os órgãos responsáveis, né? E como ele, dentro da questão executivo, que vai coordenar tudo isso. E eu disse para ele, olha, a Câmara está 100% à disposição, todos os vereadores estarão imbuídos nesta missão e o que achar necessário de como que nós podemos entrar neste processo, nós estamos aqui à inteira disposição para realizarmos esse trabalho em conjunto com o executivo. Presidente, como o senhor disse, né? A gente já estamos aí para quase 10 meses, né? Nesse processo da Covid, né? Quando, na segunda quinzena de março, estourou todo esse processo, infelizmente, no Brasil, né? Eu queria saber do senhor, assim, qual a sua intenção, né? A gestão passada do presidente Adelar Vargas instituiu resoluções e protocolos de combate ao Covid-19, como, por exemplo, né? O trabalho escalonado, home office, um limite de visitas na Câmara, dependendo da cor da bandeira, um limite de pessoas no plenário e assim por diante, né? O expediente da 7,6 a 1,6. O senhor pretende manter essa resolução, esses protocolos ou o senhor pretende fazer alguma adequação? Sem dúvida nenhuma. Todas as resoluções feitas pela administração anterior, do nosso amigo Adelar Vargas, o Bolinha, todas elas foram resoluções, em primeiro lugar, oriundas de escalões superiores, né? Dentro do aspecto, né? Dentro do executivo, nosso município e situações legais em que foram instituídos protocolos. Então, essas resoluções permanecerão exatamente como elas estão hoje. Evidente, Matheus, que nós precisamos ficar aqui como nova administração, atentos a qualquer mudança de comportamento, seja ela dentro da questão federal, estadual, municipal, para nós adaptarmos ou readaptarmos aqui no legislativo local. Então, a princípio, permanece tudo como está, né? Porque são resoluções que estabelecem os protocolos dependendo da bandeira, né? Então, nós vamos seguir, respondendo especificamente da pergunta, vamos seguir e também vamos estar atentos a qualquer modificação, né? Que venha em termos de aumentar o cuidado ou amenizar algumas situações, nós faremos novas resoluções. Presidente, o senhor já conhece esse assunto agora que eu vou perguntar há bastante tempo, porque o senhor é vereador, já, como eu havia dito, já está iniciando seu terceiro mandato. E há um gargalo que existe aqui na Câmara de Vereadores e que vários presidentes, né? Vêm tentando resolver, mas vêm tendo dificuldades, que é a questão da obra de ampliação da Câmara, né? Que é uma obra que vem há alguns anos parada, né? Há um impasse aí, né? De tentar uma solução entre poder legislativo, poder executivo. O que o senhor pretende fazer? O senhor pretende tentar solucionar esse problema? Como é que o senhor vê essa questão? Matheus, veja bem que eu sou, a minha primeira eleição, ela foi lá em 2012, entramos aqui na casa em 2013, já com essa obra, com alguns problemas, essa obra que está aqui do lado. E naquele momento, nós podemos dizer assim, que somos testemunhos de que os problemas que começaram a acontecer com a obra e que se intensificaram ao longo dos anos até nós chegarmos numa parada total. Para nós, vereadores, né? Para nós, legisladores, e também tenho que a certeza também do próprio funcionário efetivo da casa, esta imagem desta obra aqui do lado, ela é uma imagem muito negativa, muito negativa, porque ela é um exemplo da falha do setor público, ou seja, nós não, praticamente é inexistente um problema acontecendo aí com uma obra particular, né? Nós vemos aí prédios sendo construídos, prédios crescendo, mas a questão do poder público, existem falhas administrativas e burocráticas que ocasionam esse tipo de problema que nós vivemos aqui desde 2013. Portanto, são oito anos, está fechando agora, oito anos que esta obra está com este problema. Na passada de todos os presidentes, tenho certeza absoluta de que todos se preocuparam com isso. E, evidentemente, agora, nesta nova administração, nós vamos fazer alguma coisa para dar uma resposta para a comunidade com esta obra aqui do lado. Nós temos situações aí que estão em âmbito de justiça, tanto no judiciário como no ministério público e também no tribunal de contas. Nós queremos o quê? Já agora, na segunda quinzena de fevereiro, nós reunirmos todo o processo novamente, vamos discutir com o ministério público, vamos discutir com o judiciário e vamos até o tribunal de contas para tentarmos iniciar uma resolução. Evidentemente que eu, como presidente, durante o ano e a nossa mesa diretora, como durante o período 2021, nós não vamos resolver o problema, mas vamos deixar muito bem encaminhado para que os próximos presidentes consigam desembrulhar todo este problema que nós temos aqui do lado e tentarmos resolver. É um trabalho que tem que ser resolvido a várias mãos, né, presidente? A várias mãos e, tendo em vista de estar muito tempo parado e termos aí processos judiciais, inclusive com a empresa que assumiu a responsabilidade, através de um edital público, de construir o prédio, ela está, esse processo está todo ele judicializado, né, e por isso que nós vamos tratar junto ao ministério público e junto ao judiciário para que esses poderes judiciais possam nos auxiliar, junto com o tribunal de contas, a nós encontrarmos aí um caminho para darmos resposta e verificarmos qual o destino deste prédio aqui do lado. Vereador, uma outra questão, vereador, presidente, né, uma outra questão que está na pauta da imprensa municipal aqui, inclusive foi uma manchete até da imprensa estadual, é a questão dos, de um considerável número de vereadores, vereadores, se não me engano, 17 vereadores, né, terem abdicado de alguma questão, né, que legalmente eles teriam direito, como, por exemplo, combustível, a questão também, né, de verbas para cartas postais, entre outros, né. Eu queria saber do senhor, assim, primeiro, como presidente do parlamento municipal, como o senhor vê essa questão e se o senhor já tem, assim, algum dado, se essas medidas forem, forem permanecidas, né, até permanecerem durante todo esse ano de 2021, qual economia isso, de fato, pode dar para o parlamento? Matheus, veja bem que a questão, de fato, gerado dentro da casa, está tendo, né, e deve ter uma transparência muito grande e é desta forma que nós trabalhamos, ou seja, através de uma transparência muito grande e tudo isso acaba, então, saindo daqui da casa e indo para a imprensa e que deve fazer o seu papel em termos de bem informar a comunidade. A tua pergunta, ela se embasa muito dentro da questão da legalidade, né. Todas essas cotas, chamamos, então, de cotas, elas são legais, né, elas são oficiais, são publicadas e auditadas, né, por todo o nosso corpo efetivo. Então, a primeira questão é a legalidade, são legais. E aí, eu passo a pautar esse assunto como um assunto de total direito de cada vereador. Por que isso, Matheus? A partir do momento em que um vereador julgar que dentro do seu mandato, dentro do seu gabinete, ele não vai mais utilizar esse ou aquele direito em termos que especificamente estamos falando aqui na questão cota, é importante que a comunidade tenha conhecimento de que é um direito deste vereador. Por exemplo, nós temos vereadores aqui, tá, e que nesse primeiro momento eu não vou citar nome, mas esses vereadores têm o chamado gabinete móvel, né, totalmente identificado com a comunidade e que necessitam, por exemplo, da questão combustível para fazerem o seu trabalho dentro das suas comunidades. Nós temos um outro vereador que se utiliza também de um gabinete móvel para atendimento ao público com questões aí de socorro, na questão dos animais, cachorro, gatos que estão abandonados, que foram maltratados, que também se utiliza do seu veículo para fazer tudo isso, também o veículo totalmente identificado. É um direito deste vereador se utilizar desta cota para realizar esse trabalho, ponto. Outros vereadores acham que não, olha, eu não vou me utilizar por isso ou por aquilo. Então, diante disso, que eu dei como exemplo, está ficando muito marcado, tá, e eu tenho aqui, me dirijo ao público que está nos ouvindo, que está nos assistindo, de que o ano de 2021 será um divisor de águas, porque nós estamos vendo aí uma renovação na Câmara de Vereadores, atitudes tomadas por alguns vereadores, e que eu tenho absoluta certeza que nós podemos pautar como antes de 2021 e depois de 2021. Com absoluta certeza eu digo isso. E, Matheus, essa economia gerada, em que hoje nós não temos condições ainda, de forma oficial, de fazermos esse cálculo, porque é um fato que está sendo trabalhado dentro da casa, vai gerar uma economia? Evidentemente que sim, vai gerar uma economia. Hoje nós não podemos dizer ainda o valor, mas assim que nós tivermos todas as informações fechadas, faremos esse cálculo. E, imediatamente, iremos conversar com o Executivo para nos utilizarmos desta economia para gerar uma outra situação que reverta para a comunidade. Porque esse é o objetivo, Matheus, de cada vereador. Eu estou economizando não para a Câmara de Vereadores, eu estou economizando para a população. Então, diante disso, a população precisa saber para onde está indo esta economia. Então, isso nós vamos estudar muito bem e vamos dar a resposta que a comunidade necessita. Presidente, durante o ano de 2020, o Poder Executivo, que é quem tem que tomar essa iniciativa, não encaminhou para a Câmara de Vereadores o projeto de revisão anual do salário dos servidores. Por conta disso, os servidores da Câmara, que são servidores públicos, também não tiveram essa revisão anual. Mas, fazendo uma análise dos servidores públicos de Santa Maria como um todo, Câmara de Vereadores e Prefeitura, qual a sua visão para esse ano de 2021? Claro que tem que ser uma iniciativa do Poder Executivo, a Câmara não pode dar esse aumento sozinha, tem que vir uma provocação do Executivo. Mas eu queria saber qual a sua visão. O senhor acha que, mesmo a gente ainda enfrentando a pandemia, seria possível o Poder Executivo encaminhar esse projeto de algum aumento para os servidores públicos municipais? Matheus, essa questão toda da reposição salarial. seja ela do Executivo, Legislativo, enfim, dos poderes constituídos, ela deve, sim, ser uma preocupação do gestor. Por quê? Porque é este pessoal, é este efetivo, que faz a máquina pública funcionar. Diante daquilo que tu falaste agora, nós estamos vivendo, e alguns até estão chamando desta forma, e que eu entendo e posso até me utilizar também, é desta mesma frase, que é um tempo de exceção, um regime de exceção, porque todos nós estamos muito preocupados com a questão da saúde e que ela nos afeta em todo o restante do nosso planejamento de vida. A partir do momento em que eu estou com problema de saúde, eu não posso estar aqui, neste momento, conversando com vocês, conversando com o Matheus, então, a saúde, neste momento, Matheus, ela tem que ser prioritária. E todos os valores, que poderiam ser destinados a esta reposição, devem ser utilizados para o cuidado da saúde de todos nós. Então, mas não é, e não será um assunto que nós vamos deixar totalmente de fora. Nós vamos discutir, sim, com o Executivo, de que forma ele está pensando, neste momento, para os próximos passos ali na frente, a partir do momento em que o município tiver um bom planejamento de economia e podendo nós passarmos isso para o funcionário público, sem dúvida nenhuma que nós faremos isso juntamente com o Executivo. Presidente, o senhor há pouco mencionou a questão do D2021, na sua opinião, ser um ano de divisor de águas, que o Parlamento Municipal teve uma grande renovação, são 13 vereadores novos que assumiram uma cadeira nessa nova legislatura. O senhor está no grupo dos oito que se reelegeram. A que o senhor atribui com a sua experiência política, com a sua visão, uma experiência também muito grande enquanto militar, coronel da Brigada Militar? é um recado da sociedade para os políticos das mais diversas esferas? Como o senhor avalia essa situação de renovação? Matheus, com absoluta certeza, com absoluta certeza, é a comunidade de Santa Maria. E aqui, falo especificamente da nossa comunidade, do local onde nós vivemos, Santa Maria. Mas, evidentemente, que nós precisamos fazer a análise, primeiro, de forma bem geral, a nível nacional, para chegarmos aqui em Santa Maria, que é o local que eu moro, que o Matheus mora, que vocês moram. A comunidade deu um grande recado nas urnas para o político, para a situação política do país. E esse recado nos preocupa e precisamos, como Câmara de Vereadores, envolvendo os 21 vereadores, fazermos um diagnóstico. Por que que a comunidade agiu desta forma nas duas últimas eleições? Ou seja, na questão primeiro e segundo turno. Na mesma eleição, evidente, mas em turnos separados. Para nós termos uma ideia, a questão envolvendo aqui, os 21 vereadores, nós atingimos 16%, e eu repito aqui, 16% do público que votou nos vereadores. 16%. o índice é muito baixo, é quase que irrisório. Então, a questão envolvendo lá na segunda, na segunda fase, no segundo período da eleição, para majoritária, nós verificamos o que, Matheus? Envolvendo o público que votou em branco, que votou nulo, tá? E que não compareceu, que é a chamada abstenção, ele somado, ele é maior do que o número de votos conquistados pelo atual prefeito. Então, isso preocupa toda a classe política representativa e que nós deveremos, sem dúvida nenhuma, já desde o dia 4 de janeiro, precisamos realizar o diagnóstico e dar resposta para a comunidade. E é por isso que houve, então, no meu entendimento, Matheus, esta renovação na Casa Legislativa. Presidente, o senhor foi eleito na sessão, na primeira sessão ocorrida dia 1º de janeiro, de 2021, o senhor foi eleito, então, presidente do Poder Legislativo por uma chapa de oposição ao governo municipal. de que forma o senhor quer estabelecer essa relação com o Poder Executivo e também estabelecer essa relação de oposição ao Poder Executivo? Nós, sem dúvida nenhuma, seremos muito mais críticos do que fomos lá em 2020, quando terminou esta legislatura. Então, a comunidade que nos assiste nesse momento pode ter absoluta certeza de que a Casa Legislativa, Câmara de Vereadores de Santa Maria, ela será, ela será mais crítica e mais oposicionista ao Executivo. E isso, no meu entendimento, é muito bom, por quê? Porque nós vamos ter um poder de pressão mais efetivo com o Executivo. Mas, é importante que se diga, uma pressão muito responsável, responsável. O que for bom para a comunidade de Santa Maria, terá aqui um apoio, sem dúvida nenhuma, um apoio muito forte de toda a bancada. Mas, a partir do momento em que estamos dando esse apoio, nós vamos fazer uma cobrança também, muito efetiva, Matheus, de algumas ações que nós sentimos falta nos últimos quatro anos. E, diga-se de passagem, o próprio prefeito municipal reeleito, Jorge Poçobon, ele já sentiu isso, ele já sentiu isso, tanto é que ele esteve aqui com o seu vice para fazer para fazer uma aproximação no primeiro dia útil, repetindo aqui, no primeiro dia útil, ele já esteve aqui conversando conosco, não de forma protocolar ou oficial, foi uma visita extra do prefeito do vice no primeiro dia, justamente para se aproximar mais. O diagnóstico feito, então, que, nos últimos tempos, o nosso prefeito, Jorge Poçobon, estava afastado da Câmara de Vereadores, então, ele está fazendo uma reaproximação, então, isto já é uma conquista, sem dúvida nenhuma, para a comunidade, sempre pensando na resposta efetiva para a comunidade de Santa Maria. Presidente, há pouco, o senhor completou 60 anos de idade, se não estou enganado, eu acho que não tem problema da gente dizer aqui. Sem dúvida nenhuma, digo isso e informo, formamos no Facebook, o 6.0. Então, o senhor completou 6.0, é a entrada de um novo ciclo na sua vida e o senhor também entrando num novo ciclo na sua carreira política. Como o senhor espera que seja esse novo ciclo, tanto com o 6.0 como também à frente da Câmara de Vereadores? Como o senhor quer chegar lá no dia 31 de dezembro de 2021 e olhar para trás para toda essa gestão? Maravilha, maravilha essa pergunta porque daí me remete muito, Matheus, a uma questão bem pessoal. Eu fiz a brincadeira de que eu não estou mais velho e sim mais experiente, mas é uma brincadeira levando também para o lado sério porque, evidentemente, nós vamos adquirindo mais experiência e não é mais aquele guri que tinha 18 anos lá e fazia algumas coisas que hoje não faria. Bem, com base nisso, Matheus, nós temos aí, estamos fechando em torno de 40 anos de vida pública. São 30 anos na Brigada Militar e fechando aqui agora mais 8 anos dentro da Câmara de Vereadores. Isso nos traz e nos faz com que tenhamos uma grande experiência, algumas negativas, outras tantas positivas, mas que nós vamos aprendendo, aprendendo e aprendendo. Então, com base nisso, eu tenho assim um orgulho muito grande de ter encerrado a minha missão junto à Brigada Militar tendo o privilégio de ter comandado durante 4 anos o Batalhão de Operações Especiais que hoje é designado como 2º Batalhão de Choque da Brigada Militar, é um efetivo da elite da Brigada Militar em que eu tive esse orgulho de estar à frente 2 anos como subcomandante e 4 anos como comandante. Logo depois coloco meu nome para o Legislativo e nesta primeira tentativa de colocar o nome à disposição imediatamente eu sou eleito. Então, eu sou eleito, depois reeleito lá no final de 2016 e agora no início desse terceiro mandato este grupo de vereadores que fazem esta maioria na Câmara de Vereadores indica o meu nome para ser presidente. Isto é um orgulho muito grande próprio, um orgulho também institucional porque venho da Brigada Militar que me ensinou e que me orientou essa postura toda que nós temos e sem dúvida nenhuma, Matheus, que dentro desse orgulho também vem uma situação muito grande em termos de responsabilidade. A nossa responsabilidade é totalmente diferente perante ao restante dos 20 vereadores porque fomos escolhidos pela maioria para gerirmos, fazermos uma gestão no Poder Legislativo e com o apoio de todos eu tenho absoluta certeza de que vamos cumprir essa missão com o apoio dos vereadores, com o apoio do grupo técnico que existe dentro da casa, o grupo de efetivos da casa, eu tenho absoluta certeza que vamos cumprir e faremos aí, Matheus, esse é o grande objetivo, um divisor de águas, a questão envolvendo o até 2020 e de 2020 para a frente com um planejamento estratégico que essa legislatura termine com pleno sucesso lá em 2024. Presidente, infelizmente, somos limitados pelo tempo, poderíamos ficar trazendo com certeza várias outras questões muito importantes para a municipalidade, mas antes de encerrarmos o nosso programa, eu queria que o senhor informasse para o nosso telespectador os canais que o cidadão tem para acessar o parlamento municipal, trazer questionamentos, suas reivindicações, por favor. Importantíssimo essa pergunta e esta colocação do Matheus, porque é uma briga muito grande no bom sentido fazer com que a comunidade participe mais do poder legislativo. Esse recado que eu dei, que a comunidade nos deu, também serve para que ela também participe mais. se ela puxou um pouco a orelha do seu vereador, do seu deputado, enfim, da questão política, nós precisamos também dar uma puxadinha da orelha na comunidade, ou seja, ela precisa participar mais, ela precisa ser mais efetiva dentro da sua casa legislativa, porque é aqui que está o seu representante imediato, é a Câmara de Vereadores que está dentro do seu município. Com base nisso, nós precisamos que ela acompanhe os nossos trabalhos, que eu digo como o grande salto de qualidade que Santa Maria deu, foi justamente o canal aberto. Estamos hoje no canal 18.2, canal aberto para toda a comunidade ver, ouvir e ter conhecimento do que acontece na casa, a questão envolvendo as nossas linhas de redes sociais, os nossos telefones de canal direto com a casa ou com o seu vereador dentro dos seus gabinetes, a visita na casa e também o portal de transparência. O portal de transparência que traz ali tudo o que está acontecendo na casa e que a comunidade tem que fiscalizar, a comunidade tem que cobrar do seu vereador, do presidente da casa, estas informações. Então, Matheus, é muito importante que ela esteja inserida, que ela esteja com uma sintonia muito grande e cobrar, cobrar e cobrar do seu vereador, do legislativo, para que tudo isso tenha a grande resposta, né, lá na rua para nós vivermos melhor e fazermos, Matheus, com que Santa Maria seja a melhor cidade do Rio Grande do Sul para se viver. Esse é o grande objetivo que nós temos, nós precisamos muito da ajuda de todos vocês, da ajuda da comunidade como um todo, dentro da cobrança do Executivo e essa união de esforços que é o objetivo para 2021. E dessa forma, Matheus, encerrando, eu desejo a todos um grande 2021, que a gente vença toda esta dificuldade da pandemia, do Covid, recuperando a nossa saúde e com ela virá, sem dúvida nenhuma, o progresso da nossa cidade, a questão da economia e que a gente viva cada vez mais em união e com Deus nos abençoando a cada dia. Vereador, presidente, mais uma vez, muito obrigado, sucesso na sua gestão, também gostaríamos de agradecer a você pela audiência, por ter nos acompanhado até esse momento e agradecer toda a equipe da TV Câmara pelo trabalho construído de forma coletiva. Muito obrigado e até o próximo Retrato Público. Tchau. 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 Tchau.